Santo André Quim, Paulo Chon e companheiros Um santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de Santo André Quim, Paulo Chon e companheiros Os santos do dia 20 de setembro Vamos conhecer a história e a oração? A Igreja Católica estabelecida na Coreia tem uma característica particular Nasceu da iniciativa missionária de leigos A raiz do catolicismo coreano foram as comunidades chinesas A expansão das comunidades na Coreia fez com que elas recebessem oficialmente um sacerdote vindo de Roma Em pouco tempo a comunidade cresceu possuindo milhares de fiéis Porém, começaram a sofrer perseguições por parte dos governantes e poderosos Inimigos da liberdade, justiça e fraternidade Pregadas pelos missionários Tentando acabar com o cristianismo, matavam seus seguidores Não sabiam que o sangue dos mártires é semente de cristãos Entre os mártires que a igreja canalizou na Coreia está André Quim Rekam O primeiro sacerdote mártir coreano André nasceu em 1821 numa família da nobreza e profundamente cristã Seu pai, por causa das perseguições, havia formado uma igreja particular em sua casa Nos moldes daquela dos cristãos dos primeiros tempos Para rezarem, pregarem o evangelho e receberem os sacramentos André tinha 15 anos quando resolveu se preparar para o sacerdócio Depois de muitos desafios, fez-se padre em Xangai Devido a sua condição de nobre e conhecedor dos costumes e pensamento local Obteve ótimos resultados no seu apostolado de evangelização Durante um trabalho missionário, André foi preso pelas autoridades coreanas Num gesto de coragem, professou a fé em Cristo Seu gesto custou-lhe a vida André foi decapitado na cidade de Seul em 1846 Na mesma ocasião, foram martirizados 103 homens Mulheres, velhos e crianças Sacerdotes e leigos Ricos e pobres O sacrifício dos mártires coreanos Aceitado de bom grado por Jesus Cristo Que os havia conquistado Deu, sem dúvida, uma abundante colheita E devemos rezar para que continue a ser fonte de orgulho Esperança, força e inspiração para todos os cristãos Santos André, Queen e companheiros mártires A graça de sofrer pelo Cristo Ajudai também a nossa fraqueza para que possamos viver firmes em nossa fé Como eles não hesitaram Como eles não hesitaram em morrer por vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Santos André, Queen e companheiros mártires Rougai por nós Amém